Aude, gente. Degradê no cabelo e degradê nas unhas. Amo. Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, com o arroba HGTRD aí. Eu fiz um degradê muito bonito, com dois tons de rosa e também coloquei uns glitterzinhos nas minhas unhas. E, na verdade, eu fiz de um jeito bem simples, com uma coisa que todo mundo tem em casa, que é uma esponja de lavar louças. No vídeo de hoje, eu, pela primeira vez, testo essa técnica e também te ensino como é que eu fiz. É uma coisa que todo mundo tem em casa de um jeito bem, bem fácil. Vocês sabem que aqui no canal eu gosto de trazer dicas de unhas com coisas que todo mundo tem em casa. Então, basicamente, tudo que você vai precisar é de cores que você quer usar como degradê nas duas unhas e uma esponja. Então, se você já gostou da ideia e já tá curioso pra saber como é que eu fiz esse degradê, já deixa o seu like aí embaixo. Se falou por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal nós temos três vídeos por semana, então é bastante conteúdo. Se inscreve aí e ativa o sininho. Comenta aí embaixo se você já usou unhas degradê, se você tem curiosidade. E, claro, continue assistindo. Então, gente, vamos começar esse vídeo. Eu já tô com todos os meus materiais aqui na mesa e vou mostrando pra vocês. Mas uma coisa que eu vou falar antes de começar o vídeo é que você pode optar pelo modelo de esponja que você quiser. Tem gente que usa esponjinha de maquiagem, aquelas de formato de queijinho, principalmente, porque fica mais fácil de manusear. Mas também tem gente que usa esponja de cozinha, tá? A de esponja multiuso fica com a textura um pouquinho mais grosseira, mas no final das contas não importa, porque a gente termina com extra brilho ou então a top coat. Então, cabe a você mesmo escolher o modelo da esponja. Lembrando que a esponja que você usar vai estragar, tá, gente? Então, se você for usar uma esponja de maquiagem, não espere usar ela novamente no seu rosto. Quanto aos esmaltes, você vai precisar de dois esmaltes de cores contrastantes ou então da mesma cor, só que de tons diferentes. Eu tô com esses dois esmaltes aqui que eu tô mostrando na câmera pra vocês, que são o Gatinha da Impala e o Garota Pop. Eu escolhi esses dois tons de rosa, mas são de tons diferentes justamente pra criar esse efeito de degradê, então eu acho que vai ficar bem legal. Vamos começar com o removedor de esmaltes. Eu vou tirar o esmalte que eu tô usando aí, mas você também pode começar com essa parte só pra retirar quaisquer excesso de esmalte da sua esmaltação anterior, pode ter ficado um restinho. Ou então, se você estiver usando algum tipo de removedor de esmalte que elimina oleosidade, você pode usar também. Mas façamos alguns segundos de apreciação pra essa manicure aqui que nunca viu a luz do dia na internet, com um glitter holográfico por cima, que eu achei lindo. Enfim, fica aí de inspiração pra quem quiser fazer. Mas vamos lá remover, né? Então, gente, depois de uns bons 30 minutos só tirando os esmaltes das unhas, elas são assim agora, sem nenhum glitter. E o que eu tô fazendo agora é protegendo a lateral das minhas unhas de borrarem com esse esmalte, né? Eu tô usando o mesmo truque que eu dei no meu último vídeo. Se você não assistiu, clique aqui, que lá eu ensino como pintar as unhas sem borrar os cantinhos. E é usando esse truque que eu tô mostrando aqui. Eu não vou explicar tudo de novo pra não ficar chato pra quem já assistiu o vídeo anterior, né? Até porque é bem recente, então eu não vou repetir a mesma coisa. Mas se por acaso você perdeu, não deixe de conferir depois que esse vídeo aqui acabar. E aproveitando enquanto essa camadinha de proteção tá secando, eu já vou passar a minha base fortalecedora, que é o primeiro item que eu passo nas minhas unhas assim que eu começo a minha esmaltação. Essa é a base fortalecedora da Impala. Eu indiquei ela no vídeo Meu Segredo para Unhas Naturais Enormes. Inclusive, vocês amaram aquele vídeo, já tá com mais de 150 mil visualizações. Muito obrigada! E agora que a nossa base tá completa, vamos começar essa esmaltação. Lembrando que o esmalte que você passar agora vai ser o esmalte que vai ficar nessa parte aqui da unha, tá? Que é a parte mais próxima do leiro, então mantenha isso em mente. Vou esmaltar com o Garota Pop da Impala agora. Vou só esperar o Garota Pop assentar um pouquinho, tá? Pra eu poder fazer uma segunda camada dele e ficar mais bonitinho, porque eu acho que ele ainda tá um pouco translúcido nas minhas unhas. Então já já eu volto passando a segunda camada pra vocês aí no vídeo de um jeito acelerado, pra ficar mais rápido. Então gente, fiz a segunda camada do Garota Pop, vou esperar ele ficar seco ao toque. Mas enquanto isso, eu vou deixar rolando aí um take de eu cortando a esponja que eu vou usar pra fazer o degradê, que eu gravei um pouquinho mais cedo. Então assiste aí pra vocês já aprenderem. A primeira coisa que você vai fazer é pegar a sua esponja e cortar ela em tirinhas. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Uma tirinha como essa já é perfeito pra o tamanho de um dedo e também já é muito mais fácil de você manusear do que usar uma esponja inteira. Então gente, esperei alguns minutos pra essa camadinha do Garota Pop secar. E agora finalmente vamos começar o degradê. Tô aqui com o meu pedacinho de esponja e o que você vai fazer é o seguinte. Você vai colocar a cor que tá perto do seu leito na ponta e a cor que você quer na ponta da sua unha abaixo dela. Vou vir aqui no Garota Pop, que é o esmalte que eu já pintei as minhas unhas, passando aqui bem na pontinha da esponja, tá? Porque ele vai ficar perto do leito. E agora eu vou vir no gatinha, que é também na Impala, aqui na ponta. E o que você vai fazer agora é pressionando essa esponjinha nas suas unhas. O acabamento fica péssimo enquanto você tá fazendo isso, mas isso é completamente normal, tá? É por causa das bolinhas da própria esponja. Mas não se preocupe porque depois você vai vir com a camada de extrabrilho, com a camada de glitter, enfim. Se você quiser, você também pode pingar um pouquinho de esmalte na ponta da sua unha, tá? Antes de passar a esponjinha. Bem regular mesmo, tá? Não precisa se preocupar em deixar as coisas certinhas, até porque isso é um degradê. E se você achar que o degradê tá ficando muito fraco, não se preocupe porque depois a gente vai vir com a segunda camada. Olha só, acho que vocês já estão conseguindo ver mais ou menos o efeito. Tá ficando bem bonitinho. Claro que o acabamento tá muito ruim, mas eu já expliquei pra vocês como é que a gente vai fazer pra ficar bonito depois. E a minha dica pra dar acabamento em alguns unhos que podem ter ficado com o degradê bonitinho, mas na ponta voltou a ficar escuro, é o seguinte. Pega só o esmalte da ponta, né? Isso aqui é mais pra quem tem unha grande, quem tem unha curtinha vai conseguir fazer isso aqui bem mais fácil. E vem só mergulhando a pontinha das suas unhas assim, ó. Na partezinha do esmalte mais claro pra dar mais esse efeitinho. E pronto, gente. Por enquanto o degradê tá ficando assim. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver o efeito que a gente construiu na esponja. Vou deixar as minhas unhas secarem um pouquinho pra gente poder passar a camada de extrabrilho. E eu tô pensando em passar um glitterzinho também, né? Porque eu não sou boba nem nada. Então já já volto pra gente dar acabamento pra essa unha e tirar essa textura porosa que tá aqui nesse esmalte. Então, gente, voltei. O esmalte já deu uma secada, tá? Ele não tá totalmente seco ainda, mas pelo menos ao toque já dá de trabalhar na unha. O correto agora seria aplicar uma camada de top coat ou então extrabrilho pra gente poder nivelar a unha e deixar ela sem essa textura porosa. Mas antes, eu quero aplicar um glitter. O glitter que eu quero usar se chama Serena, da marca Verona. É esse aqui, ele brilha um pouquinho dourado, um pouquinho branco. Então, eu acho que super vai combinar com a unha. Vou aplicar aqui uma camada. Vou deixar essa camadinha de glitter aqui secando nas minhas unhas. Esse glitter que eu apliquei, ele brilha meio dourado. Não sei se eu vou conseguir mostrar na câmera pra vocês. Mas, enfim, eu tô bem satisfeito. Esse aqui é o primeiro degradê que eu faço. Com o tempo que você vai melhorando, algumas unhas ficaram melhores do que as outras. Por exemplo, algumas eu amo menos, mas tem outras que eu amo muito. Então é isso, gente. Como tudo na vida, você só precisa praticar pra melhorar. Por enquanto, as minhas unhas estão assim. E a última coisa que eu vou aplicar nelas é um top coat. Mas eu vou esperar a unha assentar mais um pouquinho. Vou esperar esse esmalte secar mais um pouquinho. E o segredo pra quando você vai fazer nail art com muitas camadas é isso, gente. Esperar entre uma camada e outra. Pronto, gente. Eu tô de volta. As minhas unhas já secaram o degradê que eu fiz. O próximo passo vai ser passar uma top coat. Mas, antes disso, eu vou tirar o excesso de esmalte que ficou pra fora dos meus dedos. Nessa técnica não tem muito como evitar manchar os seus dedos. Então, pra adiantar, eu já levantei aqui a lateral da proteçãozinha que eu fiz mais cedo. Mais uma vez, lembrando que eu já ensinei em um vídeo essa técnica de puxar essa proteçãozinha pra não manchar as unhas. Se você perdeu esse vídeo, clique aqui. Depois que esse vídeo acabar, esse vídeo que já tá acabando, pra você aprender essa técnica que é muito incrível. Pronto, eu tô de volta. Já tirei a proteção das minhas unhas e já tô praticamente com o desenho do degradê feito. Eu manchei a minha mão de esmalte aqui, ignorem. Mas, enfim, basicamente, essas aqui são as unhas. E o que nos resta é passar uma camada de top coat. Vou usar novamente esse aqui da Colorama, que é o efeito gel, na cor brilho diamante. E esse é o último passo da Sina You Art. E é isso, gente! Esse é o resultado das unhas em degradê que eu criei hoje pra vocês. Eu gostei muito do resultado. Tô surpreso, inclusive, porque essa aqui foi a primeira vez que eu tentei fazer essa técnica. E eu consegui um resultado bem satisfatório. Teve uma ou outra unha, assim, que não ficou tão perfeita. Mas eu amei muito. Então, se você tem curiosidade de ter unhas degradê, teste essa técnica com a esponja de cozinha que eu acabei de ensinar. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Isso é muito importante pra recomendar o vídeo, pra recomendar o canal pra outras pessoas. E, se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Fica ligado que sempre tem conteúdo novo. Conteúdo novo não somente só aqui no YouTube, como também no Instagram, Twitter e TikTok. Eu sou o arroba gajotrd em todas essas plataformas. Principalmente no Instagram, lá tem muitos vídeos e fotos de maquiagem, fotos de looks. Lá tem os meus stories mostrando o meu dia a dia pra vocês. Então, não deixe de me seguir. É em arroba gajotrd. Além disso, eu gostaria de agradecer a vocês, porque nós chegamos a 10 mil inscritos no canal recentemente. Então, muito obrigado mesmo, de verdade, por terem me acompanhado. Eu sei que tem muita gente nova aqui no canal ultimamente. Algumas semanas atrás, o meu canal tinha mil inscritos. Agora, a gente já tá com 10 mil. Ou seja, em pouquíssimo tempo, o canal ficou tipo 10 vezes maior. Então, eu realmente só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado por acompanharem. E eu espero que vocês assistam os vídeos aqui do canal. E participem bastante. Comentem que tipo de conteúdo vocês querem. Engajem também nos conteúdos que vocês gostam. E é isso aí. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.